Agora também vai a... Oh, 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 então... Tirei a mão! Não estou a pôr a mão, não estou a pôr a mão, é com o homem. Eu não posso pôr as mãos, é com o homem. É fácil dar lá a subir. Nelson, Nelson, isso é proibido, não pode seguir a subir a essa ganeirinha. Eles filmavam assim. Mas eles querem? É uma apetência a ganeira. Andá cá, andá cá. Eu tiro a tira. Deixa lá. Vão lá que a desculpa. Se esta praia existir-te de verdade, eu acho que estava sempre cheia. Vá à animação. É tanto santo de praia no catacolo que tu és. Desculpa, amor. Olha, querido. Olha, querido. É caso para os vinhos esborrachais da bola. Ai, esborrachei-te as balas, amor. Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem? Ué, consertava.